Meu nome é Gabriel Tomal e eu tenho 16 anos e sou aluno High School do Objetivo. Eu acho que fazer o High School do Objetivo é uma experiência única. Não pela questão de ser em inglês, mas pela questão de mostrar um sistema diferente do que um sistema de ensino brasileiro que nós estamos estudando. Ele amplia muitos horizontes quando comparado com muitos outros cursos que você poderia fazer aqui.